Esse é o Pupurri do HC Eu tô no celular, falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo, logo tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não pede um programa seu Mas não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai, logo tô, diz quem eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diga a ela, louco, tô só quero Mais um beijo Pra roxar meu filho Minha filha É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve o não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tente lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer O HC você largar Não vai se culpar Já tô preparado Que na vida nem tudo é pra sempre Vamos, cada um O HC você largar É só aquela O HC você larger Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou enfeite no dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, cê me beija e minha boca estranha Meu carinho parece que arranha Teu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, cê me beija e minha boca estranha Meu carinho parece que arranha Pela praça é tão solto, não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheci você Tchau, 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 t